Vamos falar agora de Ford, Forte, SEASA, loja aberta sábado e domingo, vou chamar aqui o Valverde. Olha só, com excelentes condições, todos os carros com desconto nesse final de semana, vamos mostrar a primeira oferta de cara aqui ó, esse aqui é o HR-V. Vamos começar com uma HR-V LX 2016 cinza, R$ 77,890. Um excelente preço aqui, nós temos Captiva 2016, carro automático. Uma Captiva Sport 2.4 com teto esse carro, hein? Ela é 2016 branca, esse carro de R$ 70,890 eu vou fazer R$ 68,890. Então esquece o preço do vidro, aqui ó, nós temos Outlander 2015. Uma Outlander 2015 com teto prata, R$ 67,890. Aproveita, você vai encontrar também, olha só, esse aqui é um 2008-2017. É um 2008 Grif, THP 1.6 2017, prata esse carro, R$ 63,480. Aqui ao lado nós temos o Space Fox 2015. Uma Space Fox 1.6 Comfortline 2015, prata, R$ 44,890. Aqui ó, já na linha sedã você tem aqui o Focus 2014. Um Focus SE automático, tá? 2.0, prata, R$ 43,890. Ao lado mais uma opção de Focus 2014. Mais um Focus, esse é um Focus S 1.6 mecânico. Esse carro R$ 42,890. Aqui nós temos o Aircross 2017. Um Aircross 2017, fio R$ 1.6, para R$ 43,890. Então esquece o preço do vidro, super desconto. Olha só, esse aqui é um Linea 2014. Um Linea 2014, esse é um Absolute Dualogic preto. Esse carro R$ 38,890. Ao lado nós temos o HB20, é um 2014, olha que belo carro. É um HB20X 1.6 para R$ 37,890. R$ 408,2012, tem aí também. É um grife com teto, 2012, R$ 27,890. E finalizando, tem esse aqui, olha, um excelente carro para você também. É uma Ideia Essência 1.6 Dualogic 2012, prata para R$ 26,490. Aqui, Dr. Gastão Vidigal. R$ 16,55. Pode ligar. R$ 38,39 e R$ 3000. Sábado e domingo nós estamos aqui te esperando. Vem.